Oito horas quarenta e três minutos em campos, de volta com Folha no Ar primeira edição, hoje terça-feira dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e um, voltando com o Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Hoje recebendo aqui a Wanda Terezinha, presidente da Academia Campista de Letras, a ACL e o Wellington Tom Cordeiro, presidente da Associação de Imprensa Campista, a AIC, conversando conosco hoje no programa com o Aloysio Abreu Barbosa, aliás, o Aloysio anunciava até no final do bloco anterior sobre o evento em que vai ser realizado no dia vinte e quatro de setembro, que é uma mesa de bate-papo, sexta-feira agora, a partir das oito da noite, com a presença do Aloysio Abreu Barbosa, que é jornalista e poeta, e Adriana Medeiros, que é poetisa e mediação do Cinei Trindade, que é jornalista. E o bate-papo vai ser nada mais, nada menos do que sobre a vida e obra de Antônio Roberto Cabalcante, o Capi, mais conhecido como Capi. Então, portanto, tá confirmado aí, sexta-feira, aquele diazinho de folga do Aloysio, oito da noite, tem compromisso no Trianon, com essa mesa aí, esse bate-papo aí, junto também, confirmando, da jornalista e da poetisa, aliás, Adriana Medeiros e o Cinei Trindade na mediação, Aloysio. 06, você não é caveira, não 06. A Adriana Medeiros é atriz, excelente atriz e professora também, eu confesso que tem implicância com o seu nome poetisa, eu sei que existe na língua portuguesa, acho que poeta é uma palavra tão bonita e poetisa, enfim, é uma coisa pessoal, sei que pessoas do calibre da Arlete Senna defendem a utilização desse substantivo feminino, a variação, e me dobro ao Pedro, se a gente acha uma coisa, eu acho outra, em literatura, a probabilidade, ela tá certa, tá errada, é muito grande, então me dobro, mas eu prefiro poeta, e o Cinei Trindade, que além de ser jornalista, é poeta também, e falar sobre Capi é uma honra e um privilégio, agradeço a oportunidade aí para a UFDP. Gente, vou inverter a mão de Capi, que falava, vamos para o nosso canavial, vou sair do nosso canavial, vou para do planeta 50K, para lá no central. A gente sabe que em vários momentos conturbados da história brasileira, pode voltar aí, desde o Brasil ainda, colônia, passando pelo Brasil Império até o período republicano, da importância da imprensa e da literatura, nesse momento, né, que é, tá num momento difícil, né, crise econômica, um governo muito mal avaliado, é, tentativa, 7 de setembro, muitos encaram, é, como tentativa frustrada de golpe, ou uma bravata de golpe, né, a gente achou que talvez não fosse ver isso, mas no século XXI, país da dimensão do Brasil, a gente não é Timor-Leste, né, enfim, é, como é que vocês veem o papel da literatura, e eu falo literatura, eu vou falar, Bob Dillan ganhou o prêmio Nobel de literatura, então, eu falo da música também, né, da resistência, que foi a música, a nossa última, a nossa ditadura militar, como diz, não existiu, e o Hélito, da imprensa, que papel vocês veem? Da literatura, ele bota música também, né, composição, é, a professora Wanda e o Hélito da imprensa, nesse momento. Então, é, eu acho, Luiz, assim, o jornalismo e a literatura, eles trabalham com duas questões importantíssimas, que é o conhecimento e a imaginação, em que são altamente necessários para a autonomia do ser humano, assim, e, 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 e até mesmo pra que ele, assim, através dessas duas atividades, eles, todas as pessoas têm acesso a outras experiências de vida, a outros conhecimentos, a outras inspirações, e, que são, assim, essenciais para dar autonomia para as pessoas, e, 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 tendo essa autonomia, tendo conhecimento, na verdade, é, assim, o governo federal, ele demonstra que, que, na verdade, quem tem conhecimento é inimigo do poder, né, mas, na verdade, é, eu vou trazer o outro lado, quem tem mais conhecimento, tem mais, respeita mais as pessoas, que é o, justamente, o que o governo não faz, então, isso é democracia, e o governo federal já provou a todo mundo que ele é contrário à democracia, né, seja através da sua alta produção de fake news, que, na verdade, é anterior ao atual governo, mas que no governo do, eu não gosto nem de falar o nome dele, mas do atual presidente, é, que disseminou com mais vontade, mais força ainda, e que, recentemente, é, a gente tem a prova cabal, né, dessas suas intenções maléficas, e é justamente a tentativa que ele, é, é, fez uma tentativa de, de, de eliminar as possibilidades de combate à fake news, como projeto de lei, foi rejeitado, e agora, logo em seguida, ele tenta emplacar uma outra, um outro projeto de lei, tentando fazer a mesma coisa, então, quer dizer, é, é, tá na cara que esse governo, ele não aceita o contraditório, ele não respeita as pessoas, ele não respeita a imprensa, a imprensa nunca foi tão maltratada por um governo, como o atual, né, os dados aí da, da Federação Nacional do Jornalismo, a FENAG, tá aí pra provar isso, a, a, a quantidade de ataques aos jornalistas durante esse período desse governo, superou até mesmo o período da ditadura militar, e talvez o que ele tem de diferente, da, 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 da ditadura, é que ele é um falastrão, ele utiliza da sua falácia pra aglutinar mais seguidores pro, pro seu lado, então, assim, é, com grande preocupação, mas, assim, uma preocupação enorme, que eu falo em meu nome, cidadão brasileiro, em nome do, da associação de empresas campistas, a enorme preocupação que a gente tem com os rumos que o país tá tomando, porque por mais que as pessoas venham acordar para essa, essa passagem, é, nebulosa desse atual governo, e que ele venha sair do governo, infelizmente, ele pode sair do governo, mas ele vai deixar uma herança maldita para o Brasil, por tudo que ele construiu, por tudo que ele destruiu em relação à democracia brasileira. Professora Wanda? É, eu considero que, as palavras de o Héctor, realmente, a gente tem que endossar isso daí, né? É, eu ia, a minha pergunta é o seguinte, será que nós estamos, podemos avaliar, em termos de cultura, de ciência, esse governo, né, federal? Eu acredito que isso aí é uma, é um, todo um processo de desconstrução do que a gente, né, que tínhamos até agora, a não ser que, felizmente, o que tá acontecendo? Há uma reação das, das, das classes, né, a gente vê, assim, grandes nomes, né, de música, de artes, se posicionando, né, pelo menos, estão falando. Só que tem pouca divulgação na mídia, por exemplo, até porque também há essa repressão da imprensa, e aí, quando coloca, tem logo vem alguma coisa de repressão. Eu tava pensando justamente essa questão, eu acho que nem na ditadura, nós tivemos, ou pelo menos, é uma repressão tão grande a todas essas, aliás, a não ser a classe artística, realmente, que muitos tiveram medo do que sair do Brasil, e nós estamos tomando conhecimento, assim, que, por exemplo, grandes números de cientistas brasileiros, não podendo desenvolver aqui no Brasil, eles estão saindo, nós estamos perdendo a ciência, a data do pessoal que trabalha produzindo, né, a questão da ciência, né, e estão indo embora, porque não encontram espaço aqui no Brasil, e isso vai acontecer, não só na parte científica, mas acaba também acontecendo na, em outras questões, na arte, na cultura, na educação, isso vai acabar acontecendo de forma geral. Estão vendo, assim, por exemplo, na área de saúde, os nomes mais relevantes de pesquisas no Brasil, não estão tendo espaço, e até, então, estão saindo mesmo, né, e a questão, eu acho que as pessoas, a questão da tecnologia tem essas vantagens, mas, pra mim, essa é a questão do WhatsApp, de muita abrangência, assim, onde as pessoas, até porque, ninguém quer mais pegar um livro pra ler, porque tem alguma coisa resumida no WhatsApp que alguém mandou, e aí fica reproduzindo aquilo, e, inclusive, mandando como se aquilo fosse a única verdade possível, e isso de uma forma, é, é, disseminada e abrangente pra qualquer tipo de, de, de população. Então, assim como chega pra, pra gente, por exemplo, vai, acaba chegando pra qualquer pessoa, que eu digo assim, que às vezes não tem, assim, um embasamento ainda, de leituras anteriores, e acaba aceitando aquele pequeno texto de WhatsApp, mentiroso, cheio de fake news, com uma única verdade possível, e aí essa intolerância, que ninguém aceita, a forma que se fala de alguma coisa, não é porque, é, a taxação é essa, é porque você é comunista, já ouviu isso, as crianças da cara, porque você faz isso, porque você é comunista, por enfim, é, são essas coisas, né, que eu acho que nós estamos tendo um momento de, é, que tá sendo tudo arrasado em termos, né, científico, cultural, educacional, enfim, não vou poder dizer que tá bem, não vou de jeito nenhum, a minha opinião é que estamos péssimos momentos, péssimos momentos. E, e, pegando esse gancho aí, então, tanto na fala da senhora, quanto da, do Wellington também, sobre essa questão de, de fake news, tem uma pergunta aqui no grupo da, Silvana Venâncio, e ela, a diz aqui, ela diz aqui o seguinte, vocês, a pergunta pros dois aí, por favor, vocês acreditam que teve um retrocesso no âmbito literário, no governo do Jair Bolsonaro, e no jornalismo com tantas fake news e ataque de diversas formas do próprio presidente e seus apoiadores, não é um tipo de ditadura? Pode começar a senhora, por favor. Falei que é uma ditadura, sim, isso aí é uma ditadura, sem dúvida, e de certa forma, em termos desses meios de comunicação, me parece até que, de uma forma bem, não tem nada velado, não, é bem claro, é colocado, o Hércio colocou que é um palastrão, realmente ele faz questão de dizer que quem manda, né, eu me mando e as pessoas obedecem, a história é essa, quem não obedece tem que sair fora, e eu fico triste de ver, assim, pessoas que têm, assim, um conhecimento, né, que está, por exemplo, pessoas que estão desempenhando cargos, por exemplo, de ministros e tudo mais, cedendo a essa pressão, de uma forma assim, sabe, é deprimente para a gente quando vê aquilo, é a história de, ele manda e eu obedeço, que história é essa que deu o conhecimento da pessoa, onde ele fica? Foi lá para o governo fazer o quê? Só para dizer amém? Eu acho que isso daí não engrandece país nenhum, não engrandece nós, por exemplo, não temos a satisfação de olhar essas pessoas como representante, né, de defesa de nós, por exemplo, fora dessas entidades lá da esfera governamental federal. Eu acho que realmente nós estamos, em todos os setores, estamos realmente quase que obrigados a ficar de boca calada. bem, o Hélio, tu poderia acrescentar aí também. Eu contei, senhora Wanda, que isso não é outra coisa a não ser ditadura. Eu não quero aqui dar sugestão de forma alguma, mas só falta ao governo federal fazer uma grande fogueira, queimar livros em Brasília. Sim, sim. É, sabe, pode-se esperar qualquer coisa desse governo. Em relação à questão literária, assim, livros, é realmente, sim, a crise financeira dos últimos tempos, logicamente, que afetou o mercado editorial. Mas, por outro lado, se a internet traz, abre espaço para tanta coisa ruim, especialmente a questão dos fake news. E no fake news, eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte. Existe pesquisa, não é uma opinião minha, existe pesquisa que prova que mais de 60% das pessoas que recebem uma fake news e que propagam, sabem que é uma fake news. Então, ela faz isso intencionalmente. Então, assim, não tem ninguém bobo nesse processo, infelizmente. E, em relação à internet, o que eu queria dizer é que, para o processo de produção literária, também há esse campo aberto e eficiente. Talvez, eu não tenho dados oficiais para dizer, mas eu acho que nunca houve tanta possibilidade de publicação de e-books, que são livros eletrônicos. Então, pela facilidade que a gente tem de, sem a necessidade de impressão, que tem um custo alto, de você ter o seu livro e facilitando até mesmo a questão da divulgação dessa obra. Eu chamo a atenção que, no domingo, às 17 horas, a gente vai ter um lançamento de três e-books na programação do Festival Doces e Palavras. Eu e mais dois jornalistas daqui de campo estaremos relançando um e-book e lançando dois novos e-books. Então, o e-book veio para ficar, assim, com várias possibilidades que a gente teve nesse período de isolamento, para difundir cada vez mais a cultura. Mas entrou uma bimbinha aqui, acho que eu vou botar o nome dela de capi. O capi é o livro, acho que dá mais pra livro que tá em cima de mim, meu porrinho. Quero brilhar. Pode ser coisa do Bozo, isso aí. Coisa do quê? Do Bozo? São oito, são nove horas. A gente está chegando ao final do programa. Vou fazer uma pergunta para você. Você falou lá no início, pergunto como jornalista, né? Uma virtude do FDP, que não ter, não ter, não ter nome, não perceber nome, tá papapá. A gente sabe que no primeiro FDP, por exemplo, tivemos um episódio triste, né? De tentativa de interrupção até do festival, do Fest Campos Poesia, né? Que estava correndo lá. Teve uma ingerência lá. O Harvey Weiss, o nome, a gente sabe que existiu, você sabe também que existiu. Eu quero saber a sua impressão pessoal. Como é que você vê, de um lado, jornalista, com todo esse quadro que você e a professora Banda tentaram, apoiando, defendendo o governo Bolsonaro, e da mesma maneira contra a partida, como é que você vê jornalista lulupetista, eu vi alguns casos aqui em Campos, até alguns casos famosos, apoiando a regulação da mídia. De um lado, de outro, como é que você vê esses casos? Olha, eu acho que atrás da questão pessoal e profissional de cada um, tem a questão da ideologia de cada pessoa. Então, assim, a minha opinião pessoal é que, sim, é incompreensível. Eu acho que, sim, tem algumas categorias que eu considero, assim, chaves e que eu não consigo realmente entender como que consegue ser partidário, seja para um lado, seja para o outro, mas principalmente para esse governo atual, que é jornalista, o artista, o professor, o médico. São pessoas, são classes que estão sofrendo as mazelas desse atual governo e que, mesmo assim, consegue, não sei, tira de onde isso, uma disposição para defendê-lo. Então, assim, é tristeza, Luiz. Eu acho que não tem outra coisa a dizer, assim, é tristeza absurda quando eu vejo um jornalista defendendo um governo autoritário. Da mesma forma que eu acho que é uma tristeza ver um médico defendendo ações anti-ciência. Ah, sim. Da mesma forma, na educação, controle de, sabe, do processo educacional. Então, assim, são barbaridades que... Eu não sei até onde vai chegar esse... E ter esses agentes que deveriam, na verdade, ser contrários a isso tudo, defendendo, assim, é o fim do mundo. Eu acho que só falta cair os meteoros para acabar com isso tudo. E jornalista defendendo a regulação da mídia, você acha que é? É outro absurdo. Outro absurdo você defender uma censura à sua prática profissional. Então, assim, é... Como que, assim, é... Na verdade, também, assim, a própria imprensa, Ela... Talvez ela tenha apanhado tanto justamente por isso. Você tem esse contraponto, tem jornalista que defende esse governo. E aí ele acaba utilizando até disso para dizer que ele tem razão. E aí a produção de fake news, feito, muitas vezes, por grupos jornalísticos. Tem jornalista famoso da TV aberta brasileira, que é o principal, vou dizer assim, o principal capacho do governo federal. É o cara que produz material jornalístico para apoiar o governo. Então, assim, essa regulação, eu acredito que tem que ser uma briga constante. As entidades jornalistas, desde a FENAG, lá no Brasília, até as associações estaduais, os sindicatos, as associações municipais, devem estar atentos e a gente buscar cada vez mais os nossos limites, que são as campanhas educativas, as nossas publicações em rede social, nas nossas falas também, deixar sempre claro que é essencial que o jornalismo tenha independência. Porque a independência não quer dizer falta de responsabilidade. Pelo contrário, é uma independência com responsabilidade para levar a melhor informação para todo o povo brasileiro. Então, assim, eu acho que é isso. Só para fechar aqui, gente, são nove horas e cinco minutos, eu gostaria só que vocês confirmassem, a Cátia até colocou aqui no postor, aqui no Face, parece que a TV Câmara está transmitindo, e eu gostaria que vocês informassem a população de que forma a gente que quer acompanhar, quer curtir aí a quarta edição do festival, pode fazer, está com controle de público no Trianon, tem acesso ao público só por transmissão, qual o canal que está sendo utilizado? Dá essas informações aí para a gente, por favor. Toda a programação da FDP está sendo transmitida pelo canal de YouTube da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, é fácil, é só colocar as iniciais lá na busca do YouTube, outra fundação, é, FCJOL, JFCJOL, colocou lá se baixar o canal de YouTube da Fundação Cultural, e aí toda a programação está sendo divulgada pelo canal de YouTube, e também pela TV Câmara, e talvez facilite mais, porque a TV Câmara tem um sinal aberto na cidade de Campos, então fica mais fácil de acompanhar. E assim, a gente tem programação, como o Wanda falou lá no início, a parte da manhã, parte da tarde, parte da noite, todos os dias até o dia de domingo, que é o encerramento. E os doces? Os doces? Os doces vão querer, ó. Não é, Wellington? Ah, para o delivery. As doceiras estão vendendo seus doces de forma, com entrega, assim, elas também foram contempladas, não só com a possibilidade de venda, mas também elas estão ministrando oficinas, e também existem mesas de debate sobre a cultura do doce aqui no município. Fantástico, sensacional. Quem quiser comprar, tem delivery, porque de entrega, tá, gente? Tá, assistindo ali o canal, vai estar sendo divulgado também. Perfeito, gente, agradecer demais, professora e doutora Wanda. Sim, Aluísio? Pois não. A caixa de macabou coloca aqui, doces, das 14h às 22h, no foyer, no Trianon. No Trianon, isso. Ah, pode comprar pessoalmente também. Ah, pertinho de casa ali, passou, já... Pronto, não é, Guilherme? Você pega aquele... Fechou. Aquele que bonito de tal, vai comprar um doce ali para o sobremesa. Fechou. Não tem melhor. Tá bom, então. Agradecer a vocês, o pessoal que participou aqui também com a gente, mas, sobretudo, a professora Wanda Terezinha, né? Muito obrigado pela participação, encantado aí, poder conhecê-la. Depois, então, desses posicionamentos aí tão lúcidos, claros, né? E importantes para esses tempos tão complicados de hoje. Fiquei muito feliz. E ao Wellington, reafirmar aqui a admiração e o carinho que a gente tem por ele também. Muito obrigado, Wanda. Muito obrigado ao Wellington Cordeiro. É, como eu falei inicialmente, nós é que agradecemos, né? O convite, essa participação de conhecê-lo também, né? Eu acho que foi um momento muito bom e esperamos que a gente tenha contribuído de alguma forma, né? Um pouquinho que seja, mas dentro do que a gente, né? A gente faz isso com carinho, a gente se dedica para fazer e, enfim, eu acho que a gente... Esperamos que continue, pelo menos, o festival até agora tem sido muito bem sucedido. Esperamos que até o dia 26 continue com esse nível, com essa qualidade. E cada vez mais pessoas acessando e assistindo, né? Mas, no mais, muitíssimo obrigado a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a vocês que estão aí também, né, nos interrogando, de certa forma, nos questionando. Mas isso é uma forma, eu acho, de experiência, de troca, de conhecimento. Eu acho que na vida ninguém possui um determinado conhecimento e é definitivo. A gente está sempre adquirindo, né? Quando a gente transmite alguma coisa, mas a gente está ganhando muito mais quando a gente está transmitindo. Bom prazer e, mais uma vez, muito obrigada a todos. Wellington. Queria, mais uma vez, agradecer o espaço aqui que a Folha Noé sempre fornece. A importância desse programa é primordial. Essas entrevistas diárias já entraram para o calendário da informação aqui no município. A gente já acorda já com o rádio ligado, com o celular sintonizado aí no programa. Então, assim, eu queria agradecer esse espaço que é muito rico para a disseminação de informações. Deixar aqui meu abraço para Luísio, para a professora Vanda, minha parceira do FBP. Para todo mundo que acompanhou e que irá acompanhar a gravação dessa entrevista. Um abraço a Cátia que participou aí ativamente com os comentários. Até mesmo com contrapontos que são importantes, como a professora Vanda disse. A gente está aqui aberto para isso mesmo. E só a finalizar aqui, dizendo que Cláudio não é doceiro, mas eu sei que ele é um ótimo cozinheiro. Então, estou aguardando aquele convite, Cláudio. Estou nessa, estou nessa, estou nessa. Vamos fazer um quibe lá em Lagoa de Cima. Qualquer hora dessa. Aluísio, pode ter certeza, vamos confirmar. Ou em Atafona, aí vocês que sabem. Mas, Aluísio, é você também, muito obrigado. A sua Atafona, eu tenho prazer de recebê-los lá. Mas, é, estou na aba de Ué, está aí. Quero experimentar esse aqui bem do Cláudio. Agradecer muito, professora Vanda. Me deu um puxão de orelha merecido aqui, como acadêmico. Vou botar mais presente. Obrigado a ele, tem que cobrar mesmo. O Hélio, eu conheço de longa data, né? Trabalhamos juntos. Excelente repórter fotográfico. Depois, investiu na formação acadêmica. Tenho hoje, algum tempo, já uma atuação importante na IC. Obrigado aos dois. Acho que foi muito enriquecedora a entrevista. E o Hélio, acho que estava certo mesmo. A Bimbim é bolsonarista, não era Ivo Capim reencarnado, não. Porque, para ele falar de Bolsonaro, ela sumiu. Entendeu? Acho que ele mandou de Nova Iorque. Vai falar agora, 10 horas lá na ONU? Mandou pra cá. Mas, enfim. E anunciar que amanhã vão trazer aqui o geógrafo, consultor especializado em estatística e desenvolvimento regional. William Passos, que tem dedicado sua tese de doutorado na IPUR, UFRJ, Instituto Especiso de Planejamento Urbano Regional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. William Passos, um estudioso da Bacia de Campos. Ele domina, apesar de que o geógrafo é uma formação mais humana, mas ele domina, ele fez um curso de um ano na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, domina essa nova estatística do IBGE. É um jovem acadêmico que traz uma visão humana, mas também baseada em estatística. Eu sempre falei que algumas vezes nesse programa, um historiador que eu gosto muito, que tem muito sucesso, o Valno Arharari, israelense, judeu, porque ele inova ao fazer essa mixagem de história com biologia e com estatística. Eu acho que a grande sacação dele, a grande contribuição dele é essa. Essa interface entre ciências humanas e exatas. E o William Passos traz essa interface também e é conhecedor profundo da realidade aqui da Bacia de Campos. O próprio nome está dizendo, Bacia de Campos, né? Tem Campos aí como um dos seus principais polos. Esse é um papo, acho que, proveitoso amanhã. Obrigado, Elton. Obrigado, professora Wanda. Tá certo. A você também, Aluísio, muito obrigado. Mais uma vez, Wanda e ao Elton, obrigado a você que nos acompanha sempre também, tanto pelo rádio, stream ou nos próprios podcasts, também pela Plena TV. Muito obrigado. A gente volta amanhã, às sete da manhã, com Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.